Olá gente, tudo bom? Bom, como vocês já leram aqui no título, o vídeo de hoje é pra falar da cor nude Qual é a sua cor nude favorita? Você já encontrou o seu batom nude favorito? É gente, essa é uma cor difícil, principalmente pra gente que tem a pele negra É difícil encontrar aquele nude perfeito, né? Aquele batom que fica com aquele efeito maravilhoso, aquele efeito de nada, mas ao mesmo tempo tudo Mas eu vim contar pra vocês tudo sobre o batom nude, contar pra vocês algumas novidades E não sei se vocês repararam, mas eu tô muito nessa vibe de nude, né? É batom nude, esmalte nude, look nude E gente, o nude, assim, eu descobri que ele é muito versátil, assim Você acaba se apegando, sabe? Porque ele combina com tudo Passa tranquilidade, passa paz, fica aquela coisa mais romântica Então assim, vai com tudo E a quem disse, Berenice lançou recentemente três novas cores de batons nude E a ideia é que toda mulher de qualquer tonalidade de pele encontre o seu nude perfeito Bom, os três batons são estes daqui, olha gente, que lindo, eles são muito lindos Que é o nude caramele, que é esse aqui, ó, que ele tem um tom de telha O nude morenale, que é esse daqui mais marronzinho Que virou o meu favorito, gente Eu amei esse batom Ele tem uma corzinha mais puxada pro marrom, pro rosa queimado Então ele virou, assim, o meu favorito E por último, o nude malvali, gente Que é esse daqui mais clarinho, né? Que ele é mais acinzentado Lindo, lindo, lindo E fora esses nudes maravilhosos que são lançamentos Também tem os nudes da linha regular Que é o Nudele, que é o mais clarinho também O Marron Lee, que também lembra uma cor marrom, né? Cortelha, lindo demais Esse daqui também, ó, é um dos meus queridinhos O Nude Beige Lee, gente Que é esse rosinha aqui, mais clarinho também Lindo de morrer E o Nude Castanhele Que é esse daqui também, mais marronzinho Ou seja, gente, tem nude pra escolher Sem essa desculpa Ah, não encontrei o meu batom nude A quem disse, Berenice Trouxe aí essa gama, né? De opções de batom nude E eu já escolhi o meu favorito Como eu falei, né? Foi o Morenale Que é esse daqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês aí agora Como ele ficou Bom, gente Além dos batons da quem disse, Berenice Tem essas cores incríveis Ele também é um batom Que tem uma ótima cobertura Você consegue aplicar com facilidade Ele também tem uma durabilidade ótima Que você pode ir pra festa Pode ficar o dia todo Que eu tenho certeza que ele vai durar Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado De conferir esses batons nude Da quem disse, Berenice Me conte aqui nos comentários Qual o seu nude favorito, tá bom? Que eu vou adorar saber E também não esqueça de deixar Aquele gostei pra mim Que é muito especial E se inscrever aqui no canal, tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo